Estas rinhas Estas rinhas Estas rinhas Era capaz de o mostrar Ou entregá-las o cigarro Nunca mais deve acabar Ah, isso não Eu não sou tão descarado Não vos mostro o meu cigarro Porque sou insergonhado Não dou cigarro A ti nem a qualquer um De fato de dar cigarros E agora tenho só um Tenho só um E acreditei que eleva Porque não dou a ninguém Nem fica para recordação Se eu fosse a ti Era capaz de o mostrar Oh, que acabas o cigarro Nunca mais deve acabar Ah, isso não Eu não sou tão descarado Não vos mostro o meu cigarro Porque sou insergonhado Estas nuvens Sentadinhas nos cafés A tomar o seu cigarro Até parecem chaminés E dizem elas Que os cigarros são gostosos Eu tenho um bom para elas Que é dos mais saborosos Se eu fosse a ti Era capaz de o mostrar Obrigado A seu cigarro Nunca mais deve acabar Ah, isso não Eu não sou tão descarado Não vos mostro o meu cigarro Porque sou insergonhado Já que assim fala-se Eu vou-te mostrar a ti Não me chames Menteoso Porque o cigarro está aqui Agora sim Vejo tu que tens razão Mas que o cigarro é esse Vejo tu que tens razão É o que há? Agora sim Vejo tu que tens razão Vejo tu que tens razão E agora sim Vejo tu que tens razão Vejo tu que tens razão Vejo tu que tens razão Vejo tu que tens razão